Música Música Essa coisa. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, agora é a hora, hein? Vamos lá, sabão! Vamos lá, sabão! Vai, vai, dá uma! Ai, ô! Vem, vem, vem! 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 Vai, vai! Pega a saída! 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 Vou jogar o Teixeira! Vamos jogar a Teixeira! Vem! Tá frente, Poli! Tá frente! Vamos partir pra cima desses caras aí, não adianta perder Onde é viado do caralho? Vai falar na sua casa do bicho É, viado Vingou o quê? Você é o quê, rapaz? Você é cheio de merda, rapaz Cusão do caralho Você é um bundão, rapaz Você tem que jogar a bola, seu chifrudo Vai! Vai! Agora correr Vai, vai Vai Agir Vai, vai Vai, vai Aplausos 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 Comenta aqui pelo amor de Deus. 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 Tchau, tchau. 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 Demoleza, demoleza, pode partir para cima. Jaguinho, não tem pavora, não. Demole, demole. Jaguinho, não tem pavora, não. Isso é fácil. Jaguinho, não tem pavora. Soque o sabonete! Arte-mei, rapaz! Caio! Ficou, fico! Vai, rapaz, vai! Vai, rapaz! Foi aqui! Olha aqui! Está quebrou lá! Isso ai, rapaz! Chama aí, chama! Chama. Chama. Fica aqui, rapaz! Deixa eu botar um carrinho que tá te folgando. É impossível, muito longe, muito longe, né? É impossível, 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 né? Vai tocar, vai tocar, vai tocar! É impossível, né? É impossível, né? Opa! Opa! Vai com os braços, vai para cima! Opa! 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 Vou tirar essa bola! Opa! 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 Aplausos Aí, vou tirar essa bola daí, rapaz Aplausos Aí, vou tirar essa bola, vamos, Jaguinho, vamos desgraçar Não deixa não, Jaguinho Aplausos Vamos, Alizei, vamos Vai dar! Eita Aplausos Vamos, Alizei, vamos Aplausos Aplausos Eita Aplausos Aplausos Não tem ninguém, não tem chaleu! Aplausos eu não entendo Aleluia, Aleluia me compartilha Vamos virar essa casa aí! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Vamos marcar, vamos marcar, senhor. Vamos ver, vamos ver, senhor. Carlinho, segura o meio, mais, Carlinho. Sai, sai! Sai, sai! Aê! Não, Azequiel, para com isso. Para com isso, pô. Acabou o jogo, vai marcar o Zan agora. Valeu, valeu, valeu. Acabou o jogo, amigo. Não olhe, não olhe. Não olhe, amigo. Na minha frente, isto é grande! Foda da não, o cara está... Foda! Amado gelado, nossos filhos... Teve que nada perechame, Altumali. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui. Eu vou passar com vocês aqui. Eu vou dar a mão nas duas. Beleza? Então? Só que a gente gosta. Beleza? Beleza? É, tio. Ah, sim! Morreu, morreu! Onde está ele? O cabelo, mas... Onde está ele? Onde está ele? É! Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Segura os campos aí! Ah, pega! Obrigado. 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 Opa, já acabou. Vamos ao jogo, hein? Gaúcha ganhou 3 a 1. Oi. Acabou, viu? Gaúcha ganhou 3 a 2. Por menos, Mestre. O Corinthians ganhou? Oh, rapaz. Eu não gosto muito do Corinthians não, mas tá bom, hein?